O Joe, cara, é um cara que desde quando nasceu, 1977, aqui em Brasília, teve uma ligação muito forte com a música. Dois, três anos de idade, eu ficava na frente do som ouvindo música. Eu já ouvia a Jamichel Jarre, Jean-Luc Ponti, os meus amigos ouvindo o Balão Mágico, não sei o quê. Claro, né? Nada contra cada um, cada um. E um belo dia o Joe chegou pra mim com uma letra que ele havia feito em cima de uma música instrumental minha. É o futuro.